Essa temporada foi difícil, é uma temporada meio intragável. Ela continua agindo como uma criança mimada. O que me dá a esperança dele voltar. A terceira temporada de The Witcher, a série produzida pela Netflix, que adapta uma das maiores franquias de games da história, chegou ao fim, finalmente, também trazendo a despedida do Henry Cavill da série. E a gente tá aqui no The Enemy hoje pra contextualizar, fofocar, resenhar essa terceira temporada que trouxe muitos sentimentos pra gente, muita decepção, um pouquinho de amor e também uma raiva imensa pra alguns de vocês, eu imagino. Eu sou a Isadora Basile e tô aqui muito, mas muito bem acompanhada da maravilhosa, linda, perfeita, Pirulita, que vai conversar com a gente hoje sobre tudo que aconteceu nessa terceira temporada. Tudo bem, meu amor? Se apresenta pra esse pessoal lindo, mostra pra eles a pessoa incrível que você é. Que isso? Oi, minha vida, tudo bem? Oi, minha vida. Oi, minha vida, bom dia. Bom, gente, eu já quero adiantar pra vocês pra não iludir ninguém. A gente não gostou, não. A gente não gostou muito, assim. A gente teve uma conversinha aqui antes de gravar e eu só perguntei pra ela se você gostou, se curtiu ela, uma cara, assim, tipo, não. E eu já tava com aquela cara de, putz, não gostei do que eu assisti também. Mas, como a gente tem um clima meio positivo de vez em quando, eu vou começar falando sobre os pontos bons. Olha, eu gostei do Henry. Eu aí? Eu acho que acabou o ponto que eu gostei. Não, brincadeira. Então, eu gostei da parte política que eles trouxeram agora. A gente sabe que antes era muito... É muita guerra, muita cena de ação, muita coisa do tipo. E agora eles tentaram trazer... A gente tava até falando sobre... Parece muito Game of Thrones agora, né? Parece que eles tentaram trazer essa referência de Game of Thrones pra The Witcher, mas eu não achei que ficou tão legal assim, porque parece que perde o foco, às vezes. Essa é uma das partes que eu gostei, mas que parece que não encaixou legal. É legal a ideia deles terem trazido, mas parece que não foi o necessário, o legal ali pra finalizar. Foi mal executado, né? Exatamente. Uma ideia muito boa, mas mal executada. Eu acho que The Witcher teve muitas ideias mal executadas nessa última temporada. Eu ainda tenho uma coisinha que eu gostei, que pra mim é o ápice da temporada. E nem uma coisa tão incrível assim, pra vocês verem do que eu tô falando, que é a relação da Yennefer com a Ciri. Eu gostei muito de como elas evoluíram essa relação, como elas estão meio que se tratando como mãe e filha, sabe? Inclusive, a Yennefer, ela chama a Ciri de filha nesse último... Eu acho que foi no último episódio mesmo, que eu assisti, maratonei tudo. Então, se não me engano, foi no último episódio. A Yennefer se refere à Ciri como filha. Eu te amo, minha filha. E a gente sabe que desde o início da jornada da Yennefer, ela troca meio que o poder dela de ser mãe, ela troca o útero dela por ter uma aparência melhor, por ela conseguir ficar bonitona, e fica bonitona. Mas depois ela sente falta desse ponto. Então, ela passa por uma jornadona, querendo, de alguma forma, conseguir ter um filho, conseguir ter uma filha. Então, pra mim, esse é o ponto bom da temporada. E agora a gente pode começar a reclamar. Já tenho a minha listinha aqui de reclamações muito preparada. Eu tenho certeza que durante a discussão, a gente vai pensar em mais coisas pra reclamar. Primeiro de tudo, queria reclamar com vocês sobre o fato de que eles ficam se separando toda hora, gente. Parece que é uma coisa de escape da narrativa que a direção tem, que toda hora eles querem enfiar uma separação entre o trio. E eles sabem muito bem, essa torre do campeonato, que eles se separam, alguém vai ficar perdido. Seja a Yennefer que vai ser sequestrada, vai pra lá não sei o quê, aí o Geralt vai lá e se machuca, e a Ciri não sei o quê, é levada pra longe, ninguém sabe onde a menina tá. Sempre acontece esse tipo de coisa. Inclusive, nessa última separação que eles tiveram, eu notei que não explicou direito pro público, né? Eu pelo menos não consegui entender em qual momento o Geralt recebeu a informação de que a Ciri, que tava em posse do rei, não é a verdadeira Ciri. Isso acabou ficando uma informação um pouco subentendida, e não foi tudo muito bem explicado naquele momento. Ele fala que ele não tá com ela, e aí a Yennefer também chega e fala lá que não tá com ela, e todo mundo chora e fica triste, só que no final das contas, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada, acho que nem a gente. É, justamente, justamente. Eu acho que um ponto muito importante é justamente isso, que a temporada, ela pega e coloca um monte de coisa nova, um monte de problema novo, e não resolve nenhum dos problemas que já foram criados nas últimas temporadas. Eu acho que The Witcher perdeu muito a constância que tinha um tempo atrás. Então, a primeira temporada, eu achei uma temporada muito boa, uma temporada muito constante, a segunda deu uma caidinha, mas ainda tinha coisas legais. Essa temporada foi difícil, é uma temporada meio intragável. E aí o ponto é que quando a gente tem uma cena de ação, ela é cheia de efeito especial, e às vezes fica meio feio. E às vezes, por algum milagre, por exemplo, no último combate do Geralt, quando ele tá enfrentando aqueles soldados de Nifigar, a gente mal tem câmera lenta. E até dá um estranhamento, fica um negócio meio frenético, parece que eles não sabem o que eles querem fazer. Fica pulando a câmera o tempo todo mexendo. Eu fiquei super tonta nesse momento. Eu fiquei assim, gente, pera, vamos voltar aqui um pouco, porque eu não consegui olhar todas as cenas da batalha. Não rolou pra mim. E sobre isso que você tá falando também, sobre como mudou tudo desde a primeira temporada pra agora, eu acho que assim, na primeira temporada, a CGI era péssima. No começo tava ruim, mas agora parece que tava no começo. Porque justamente nessa cena da perseguição selvagem, cara, você viu como a Ciri tava cavalgando, cara? Era muito esquisitinha. Parecia que ela tava segurando uma almofada, e ficava puxando a almofada assim, pra fazer o movimento do cavalo. Acredite que estou cavalgando, apenas acredite. É bizarro. É um negócio muito estranho, como também acontece uma evolução de personagem muito desproporcional de um personagem pra outro. Eu acho que o Geralt, ele tá super perdido agora na série. Parece que ele vai pra lá e pra cá, sem não ter um objetivo, ele parece mais um pet, sabe? Ele tá parecendo um pet. E também, a Ciri, eu acho que tem algumas coisas estranhas na evolução dela como personagem, principalmente em termos de combate e feitiço. Tipo, beleza que ela tá aprimorando os poderes dela com a Yennefer. Mas na segunda temporada, a gente vê que ela ainda tá penando ali, pra conseguir manter um combatão. E agora, ela tá picaça. Tipo, ela tá absurda, sabe? Beleza, às vezes ela leva uma porradinha ali, uma porradinha aqui, mas ela tá muito mais dominante na espada. E aí eu acho meio esquisito, como não, assim, mostra um processo disso, mas é um processo tipo, ah, estou treinando um pouquinho, de repente sou o Jaime Lannister, sabe? Não faz o menor sentido. E assim, não só nessa parte sobre os feitiços, dela agir diferente, dela ser diferente, nas outras temporadas, eu notei que ela tinha um comportamento um pouco mais... Na primeira temporada, na verdade, ela teve um comportamento muito infantil, isso tirando a parte de feitiços e treinamentos e tal. Ela tinha um comportamento muito infantil, e aí parece que ela teve um amadurecimento, né? Na segunda temporada, ela cresceu um pouco, como personagem evoluiu também, ela passou por um monte de porcaria na vida dela, era óbvio que ela ia evoluir, né? Tipo, na martelada, só que agora eu sinto que ela tá muito mimada, eu sinto que deu uma... Ela não evoluiu, parece que ela só regrediu nesse sentido. E aí parece que fica mal aproveitado, realmente, um personagem que teria uma lore muito boa pra você explorar ali, no sentido psicológico mesmo. Pra quem é detalhista, presta muita atenção nessas coisas, acaba ficando sem sentido. Você fala, meu, ela tava tipo... Ela era uma criança mimada, beleza. Aí ela ficou tipo um mulherão foda, e agora ela continua agindo como uma criança mimada. Eu fico meio tipo... É, ainda tem coisas que parece que ela não entende, eu acho que... E aí também é novamente uma questão deles não saberem desenvolver a personagem, porque é que nem você falou, eles ficam dando... É... Dá um passo pra frente, dois pra trás. A cena do deserto, que ela vai tentar dominar o fogo, cara, ela tipo... Ela faz como se ela fizesse aquilo a vida inteira, e assim... Ah, mas amiga, que ela é meio pica também, né? Não, tudo bem, mas assim, é um negócio que era pra ser relativamente super novo pra ela, tentaram explorar essa parte de tipo, ah, a gente vai apresentar agora pra ela o do meio do fogo, que não tem volta nunca mais, e tananã. E aí ela vai, faz com o unicórnio, não quero mais, vou embora, e fica por aquilo. O unicórnio foi com Deus, né? É, não, o unicórnio já era, né? Uma das últimas coisas que eu queria puxar aqui pra gente reclamar é o fato de que a estrutura da temporada foi muito esquisita. Nessa vez, a Netflix soltou os episódios por volumes, então eles soltaram dois volumes, são oito episódios no total, soltaram cinco volumes ali no fim de junho, e os últimos três... Cinco volumes, não, desculpa, cinco episódios no fim de junho, e os últimos três episódios agora no fim de julho. Eu achei muito esquisito como, por exemplo, o episódio da batalha é um episódio que tem super cara de episódio final de temporada, enquanto o episódio da festa, que também é super mal estruturado numa ideia que eles acharam que tava arrasando, mas é péssima, tem cara de não episódio, sabe? Porque eu acho que principalmente nesse episódio da festa, eles tentam trazer várias perspectivas de quem tá ali. Então, primeiro, traz a perspectiva da Yenne, Ferda Ticeia, traz a perspectiva de todo mundo, traz a perspectiva do Geralt, e aí eles repetem isso, e muitas vezes dá... Tipo, a gente consegue perceber que, pô, tá rolando um flashback, mas é um flashback feito de uma maneira tão tosca que me dá aquela sensação de, cara, mas será que eu apertei o botão pra voltar? Tipo, porque não faz sentido. Fica esquisito. Fica esquisito, eles poderiam ter feito isso de uma maneira muito mais ágil, muito melhor, sem eu ter que ouvir aquele bardo cantando pelo menos umas cinco vezes. Então, eu acho que o complicado é mais isso, o jeito que eles estruturaram as coisas. E puxando aqui no último episódio, a gente tem todos os conflitos novos que aparecem, novos personagens, um novo grupo de amigos ali pra Siri, que vai provavelmente acompanhar ela nos próximos episódios da quarta temporada. E a gente tem aquela finalização muito estranha do Geralt entrando ali, chegando agora em Nifgarde, enfrentando alguns dos soldados que estavam por ali. E eu acho que o complicado é que a gente não teve uma despedida do Henry Cavill. Pra quem não sabe, teoricamente, esse último episódio da terceira temporada foi o último episódio de The Witcher com o Henry Cavill interpretando o Geralt. a partir da quarta temporada a gente vai ter uma mudança onde o Liam Hemsworth, que é o irmão do Chris Hemsworth e o ex-Amaliceiros, ele vai começar a interpretar o Geralt no lugar do... do Henry. Enfim. Interpretar o Geralt no lugar do Geralt. Exato. É um negócio muito confuso. Eu acho que vai ser uma transição muito esquisita e eu, sinceramente, eu acho que a série também não deixa muito claro se ele vai sair. Porque, tipo, ele vai sair, a gente sabe disso. Ele não se despediu. Nós aqui fora da quarta parede sabemos que ele não vai estar lá na quarta temporada. só que ele não deu nem, tipo, um tchauzinho, sabe? Não tem um ar de despedida naquele final de episódio. Tipo, não sei. Parece até que eles não querendo, às vezes, dar uma escondida na cara dele. Assim, ele pega e ele sai assim de costas pra gente não lembrar da cara dele no começo da quarta temporada. Só pode ser. Eu acho que mudança de ator depois de três temporadas, episódios longos, uma série que, pô, até que marcou bastante a galera. Tava sendo conhecida nos últimos tempos aí como uma das melhores adaptações de games até a primeira temporada. E agora a gente tem a troca de ator do principal personagem da série. E que arrasou muito. Ele foi muito bom. Aí, amiga, eu não sei. Eu acho que, assim, ele é muito... Eu gosto muito dele. Eu amo ele. Eu sou apaixonada por ele. Quem não é? Quem não é. Mas o ponto é que eu acho que também é uma questão do personagem. É uma limitação do personagem. Não sei se é uma limitação do Henry Cavill em si ou do personagem. De ele ser muito durão, assim? Não, mano. É que ele só fica assim. É, imagino que seja... O tempo todo, sabe? E aí, ele não tem muita... Ele não tem muita feição, sabe? E ele não tem caras diferentes ali durante a série. Então, eu acho isso um pouco esquisito. Mas tudo bem. Acho que o personagem traz isso pra ele, né? É, o personagem é assim. Ele é um bruxo. Ele é um bruxo, malvadão, valentão, etc. Então, faz sentido. Mas eu achei muito triste essa questão de realmente a gente não ter uma despedida. O que me dá a esperança dele voltar na quarta temporada também. Que iludida, minha amiga. Muito iludida. Mas é isso. Eu quero saber de você e de casa se você acha que essa terceira temporada, a série como um todo agora, tá se equiparando a, por exemplo, o terceiro jogo da série. Eu duvido muito que você diga que sim pra ser bem sincera com você. Porque eu, sinceramente, como vocês podem perceber, eu não gostei. A Virulita também não. A gente conversou bastante sobre isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar suas opiniões aqui nos comentários. A gente quer saber. Eu quero saber o que você achou. Se eu detestei uma coisa que você amou, me conte. Se eu gostei de uma coisa que você achou a pior coisa do mundo, por favor, me conte também. Muito obrigada por ter assistido. Não esquece de seguir a Virulita em todas as redes sociais pra acompanhar o conteúdo dessa linda, maravilhosa, perfeita. E claro, também, não esquece de seguir as redes sociais do The Anime pra não perder nada dos nossos conteúdos de games. Um beijo e até o próximo vídeo.